As barras de maconha e de cocaína estavam escondidas dentro de uma mochila dispensada às margens de uma estrada durante a tentativa de fuga. A mochila com as drogas era transportada dentro de um automóvel com placas do Rio de Janeiro. O carro foi abordado pela polícia militar na zona rural de Ubaporanga nesta quinta-feira. Capitão Jefferson informou que a ocorrência iniciou logo após os militares receberem uma denúncia. No início da noite de ontem, em Ubaporanga, a equipe policial, enquanto realizava patrulhamento preventivo na área urbana do município, recebeu informações anônimas de que o indivíduo estaria transportando drogas da área urbana de Ubaporanga para a zona rural, para um local conhecido como Corgo Feijual. A equipe policial recebeu também informações de qual veículo estaria sendo utilizado para o transporte dos entorpecentes, na ocasião, um Gol, um veículo Gol. A equipe policial, então, iniciou as buscas por esse veículo e, já na zona rural, visualizou o veículo com as características obtidas pelas informações e, ao tentar abordar os indivíduos que estavam no interior desse veículo, eles empreenderam fuga. A equipe policial, então, manteve-se na perseguição a esse veículo em fuga. Em determinado ponto da estrada, os indivíduos, que eram três, que estavam no interior do veículo, tentaram dispensar uma mochila com entorpecentes, além de outros objetos, sendo que, logo em seguida, o veículo foi abordado e os três indivíduos que nele estavam foram presos em flagrante delito. Durante revista na mochila que eles tentaram se livrar, os policiais encontraram quatro barras de maconha e uma barra de cocaína. Os militares também deram busca pessoal nos envolvidos, sendo localizadas duas porções de cocaína no bolso da calça de um deles. Também foi apreendido um celular. No veículo, estavam três suspeitos de 32, 19 e 50 anos. Esses indivíduos foram conduzidos em flagrante pelo tráfico de entorpecentes até a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Esses indivíduos já são conhecidos aí do meio policial? Sim, eles são bastante conhecidos, sobretudo pelas equipes policiais de Ibaporanga, pelo suposto envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. De acordo com a PM, o suspeito de 32 anos, que era carona do veículo, confirmou na presença de uma testemunha que a droga pertencia a ele e que havia chamado outro suspeito, o condutor de 19 anos, para lhe buscar na área central de Ibaporanga, porque estava desconfiado que seria cumprido um mandado de busca em sua casa. É enaltecer que, mais uma vez, além do trabalho da equipe policial, que acreditou na denúncia, acreditou na informação, que resultou nessa excelente apreensão de entorpecentes, e agradecer também as informações que são repassadas pela população para a Polícia Militar, seja pessoalmente, diretamente aos policiais, ou de maneira anônima pelo telefone 8.1, até mesmo pelo 190, para situações mais urgentes. Sem dúvida alguma, essas informações repassadas para as equipes policiais contribuem muito para o trabalho da Polícia Militar e para os resultados que são obtidos, com o principal objetivo, que é de levar tranquilidade e segurança para todas as pessoas.